Fala gurizada, Luiz HQ. Primeiramente gostaria de desejar a todos um feliz 2024, um ótimo ano para todos nós, que ele seja um ano próspero e produtivo acima de tudo. E para quem me acompanha aí sabe que durante o ano 2023, na verdade durante os últimos três anos, eu tenho proposto desafios aqui para o canal Porto HQ. Em 2021 eu fiz o desafio de 365 games, em 2022 eu fiz um desafio voltado para escrita lá no blog Porto HQ. Então eu fiz 52 semanas de escrita ao longo de 2022 e em 2023 eu propus um desafio no Instagram e basicamente eram 365 HQs, onde eu li diariamente um HQ ao longo de 2023, postei no Instagram e também fiz resumos dessas minhas leituras aqui no canal Porto HQ. Bom, para o ano de 2024, apesar de eu ter adorado fazer esses desafios, porque eles além de produzirem conteúdos aqui para o canal, eles também me auxiliam justamente a manter o foco. Apesar de eu ter gostado muito dos desafios, eu não vou fazer nenhum desafio propriamente dito para 2024. Basicamente porque eles dão muito trabalho, assim, eles são trabalhosos e consomem muito tempo. Infelizmente meu tempo é bem limitado, né? Eu trabalho, tenho família, estudo, aí acaba ficando bem apertado para produzir conteúdo diariamente. Então o desafio 365 é interessante justamente porque o seu briga, entre aspas, né? Se é interessante porque justamente te dá um foco, né? Te dá um objetivo bem claro, né? Porém ele é bem trabalhoso, né? Ter tempo disponível diariamente para isso é bem complicado, principalmente para mim, na minha realidade hoje, né? Que eu trabalho, estudo, tenho família, tenho dois filhos, um deles que é no recém-nascido, né? Tá fazendo um ano agora, vai fazer um ano agora em abril. Então é bem complicado, por isso eu decidi não fazer nenhum desafio ao longo de 2024. Porém, né? Para não deixar, digamos, sem foco, né? Tanto o canal quanto o blog Porta HQ, eu decidi estabelecer algumas metas para 2024 e é justamente isso que eu gostaria de falar aqui durante esse pequeno vídeo, esse pequeno vlog aqui. Eu não vou mostrar o meu rosto por enquanto, mas eu pretendo fazer isso em alguns outros vídeos. Acabei mostrando aí, mostrando a minha face nos resumos aí de leituras. Pretendo seguir, mas enfim, eu não tenho um equipamento, né? Um equipamento para gravar, fazer vlogs, né? Então, enfim, prefiro deixar aí só o áudio, né? E deixar de repente um vídeo aleatório rodando ao fundo. Bom, mas enfim, primeira meta aí que eu gostaria de estabelecer, uma meta bem óbvia, né? Para quem já está acompanhando o canal, bem claro isso, que é finalizar as duas séries que estão acontecendo nesse momento no canal Porta HQ, que é a série de The Witcher 3 e Dragon Age 2. São duas séries que eu, né? Me dediquei ao longo de 2023 e pretendo finalizá-las agora em 2024. Ambas as séries estão quase que na reta final e eu tenho expectativa de concluí-las ainda no primeiro semestre, né? E provavelmente, afim que eu finalizar a série de Dragon Age 2, eu vou iniciar uma série de Dragon Age Inquisition. Com isso, eu vou ter a trilogia completa aqui no canal, né? Então, essa é o meu objetivo, a minha meta em termos das séries aqui de gameplays, né? Provavelmente eu vou jogar The Witcher 2 após The Witcher 3, porém eu não vou me comprometer, porque eu ainda não decidi aqui se eu realmente vou jogar The Witcher 3 após The Witcher, ou melhor, The Witcher 2 após The Witcher 3. Eu vou meio que retornar um game, mas isso eu vou deixar mais para frente para decidir. Outra meta que eu gostaria muito de estabelecer aqui é voltar a publicar análises periodicamente para o canal PortoHQ, né? Ou melhor, para o blog PortoHQ. Para quem me acompanha e acompanha o meu trabalho no blog PortoHQ, eu faço muitas análises em textos, né? Teve épocas que basicamente eu produzi muitas análises ao longo de um ano. Porém, ela acabou diminuindo essa periodicidade ao longo dos últimos anos, justamente por causa dos desafios, né? Então, como eu focava nos desafios, eu acabava não produzindo muitas análises análises em textos e eu quero retomar isso ao longo de 2024, né? Produzir novamente análises em textos e também análises em vídeo. Então, é uma meta tanto para o blog PortoHQ, quanto para o canal PortoHQ aqui no YouTube. Então, a ideia é transformar as minhas análises que eu já produzia, né? Sempre quis transformar minhas análises em textos em vídeo análises. Porém, enfim, acabava nunca priorizando isso, sempre ficava para o segundo plano. E agora em 2024 eu quero focar nisso, né? Tentar buscar isso. Enfim, tirar esse projeto da gaveta aí e começar a produzir aqui no canal. Acho que vai ser interessante. Não sei exatamente como vai ser o formato, mas espero que vocês gostem, né? De vídeo análises e acompanhem essa nova etapa aí do canal. Espero... Bom, é uma meta, então vou buscar cumprir ela e espero realmente produzir pelo menos uma análise por mês aí ao longo de 2024. Outra meta que eu encaro como prioridade, que é algo que eu quero fazer faz um tempo aí, até aí que tem alguns outros vídeos aí anteriores que tem esse formato, e é justamente fazer vídeos de opinião. Tentar buscar aí semanalmente algumas notícias principais da semana e justamente comentar sobre elas. Não vão ser vídeos exatamente sobre notícias, detalhando a notícia, enfim... Mas sim, dando a minha opinião sobre aquele fato, né? Então comentando aí sobre o fato da notícia ou algum acontecimento. Provavelmente serão focados em games, mas eu vou tentar variar também, trazer outras notícias ligadas ao mundo do entretenimento. Mas é bem provável, né? É quase que certo que eu foque mais em games porque é o que eu consumo mais, né? Então eu sei que o pessoal pede aí alguns outros conteúdos. Pessoal que acompanha aí já teve comentários no... Ah, focar um pouquinho mais em quadrinhos ou em outra mídia. Mas no fim, né? A mídia que eu mais consumo é justamente games, né? Então é natural que eu fale mais de games aqui no canal Porto HQ e também no blog Porto HQ, né? E por fim, né? Uma última meta que eu gostaria de estabelecer. Realizar reviews de quadrinhos. Essa tem muito a ver com o desafio do ano passado, né? O desafio 365 HQs, né? Que eu fiz ao longo de 2023. E a ideia é fazer reviews tanto em texto quanto em vídeos aqui no canal. Então no blog eu vou estar, logicamente, postando análise em texto. Algo que eu já fiz, né? Já analisei vários quadrinhos em forma de texto no blog Porto HQ. E a ideia é fazer algumas reviews aqui um pouco mais detalhadas, né? Justamente para atender o público que tem acompanhado, que acompanhou justamente o desafio de 365 HQs que eu fiz ao longo de 2023. Enfim, pessoal cobrando, né? Cobrando não, né? Comentando, pedindo mais vídeos. E a ideia é manter também uma periodicidade aí. Tentar pelo menos mensalmente fazer uma review de quadrinhos aqui no canal. Justamente para atender esse público, esse novo, entre aspas, público que surgiu aí no canal. E como eu realmente sou muito fã de quadrinhos, né? O próprio blog Porto HQ nasceu. O nome Porto HQ nasceu justamente por eu ser fã de quadrinhos, né? O HQ do Porto HQ é de histórias em quadrinhos. Então quero, enfim, minha coleção aí é bem significativa, né? Então eu tenho muitas HQs aí para comentar e fazer review. Com certeza eu quero focar nisso ao longo de 2024. Bom, basicamente são quatro, digamos assim, metas que eu quero cumprir ao longo de 2024, né? Finalizar as duas séries de gameplays que eu tenho aqui no canal. Voltar a produzir análises tanto em texto quanto em vídeo de vários games. Enfim, eu já finalizei ou vou finalizar em 2024. Fazer vídeos semanais aí de opiniões variadas. Eu ainda estou definindo o formato, mas eu espero postar aí semanalmente um vídeo de opiniões. Inclusive, uma das notícias, principais notícias que aconteceram essa semana, eu estou gravando no dia 10, foi o anúncio aí do evento da Microsoft que vai tratar sobre alguns games aí que vão ser destaque ao longo de 2024. E por fim, fazer aí reviews de quadrinhos também aqui no canal quanto no Blog Porto HQ. Bom, espero que me acompanhe aí nessa nova jornada aqui do canal e do Blog Porto HQ. Espero cumprir essas metas, né? Confesso que talvez eu tenha colocado metas demais devido ao meu tempo limitado, mas eu vou tentar organizar o meu tempo para produzir aí um conteúdo um pouco mais diferenciado aqui para o canal. Porque eu vejo que há uma necessidade disso, né? Para tentar alcançar novos públicos aí, não me basear apenas em gameplays e tentar crescer. Que é bem ou mal, apesar de eu tratar o canal com bastante tranquilidade aí como um hobby, eu gostaria de muito ver o canal crescer, né? Atingir novos públicos, né? Ter mais visualizações. E por isso aí essa proposta aí de estabelecer algumas metas aí para o canal durante o ano de 2024. E espero que me acompanhem. Conto com o apoio de vocês aí. Peço que comentem, avaliem e compartilhem. E desejo a todos um feliz 2024. Valeu, gurizada!